A Banda da Cidade Balançou, vambora É o movimento de toda a galera Balançou, agora Não quero ver você ficar de fora O movimento é de sucesso, paz e curtição A galera se reúne em uma só razão E curti com alegria e sem complicação Ninguém fica parado, é pura emoção Balançou, vambora É o movimento de toda a galera Balançou, agora Não quero ver você ficar de fora Balançou, vambora É o movimento de toda a galera Balançou, agora Não quero ver você ficar de fora O movimento é de sucesso, paz e curtição A galera se reúne em uma só razão Curti com alegria e sem complicação Ninguém fica parado, é pura emoção Balançou, vambora É o movimento de toda a galera Balançou, agora Não quero ver você ficar de fora Balançou Balançou, vambora É o movimento de toda a galera Balançou, agora Não quero ver você ficar de fora Balançou Balançou Balançou